Boa noite, né? Que hoje seja um dia abençoado. Que hoje seja um dia que Deus possa estar se alegrando com toda essa movimentação. Que Ele possa estar recebendo o que vem do nosso coração. Aqui só está um pedacinho do projeto São Mar na Praça. Junto com o Ministério de Louvor da Carioca. Eu fico muito feliz porque eu já faço parte dessa igreja já há 10 anos. E eu tenho visto o trabalho árduo que ela tem feito. Então, em nome de Jesus, que toda essa comunidade daqui do Méia, todo esse bairro, todos os seus membros, possam estar se sensibilizando com a grande e fantástica obra de Deus. Para que a gente possa alcançar mais e mais vidas. Para que a gente possa estar falando do amor de Cristo, que é o mais importante. Aqui tem som, luz, tudo bacana. Mas se não tiver o amor de Cristo, nada disso vai valer. Também? Queria convidar a igreja que estivesse de pé para a gente poder estar louvando e adorando a Ele que é vivo e que reina nosso Jesus Cristo. Vou ensinar o reforço a vocês. É muito difícil. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, também quero ser. Pode fazer comigo? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, também quero ser. Esse louvor, ele fala da promessa de Deus. Eu recebi esse louvor já tem um tempo. E quando eu fiz, eu não entendi muito. Eu falo da promessa, a gente acha que é aquilo que a gente almeja. Mas a promessa de Deus, ela está além do que a gente almeja. É para a nossa vida, não é para o bom momento de hoje. Aí foi mais ou menos assim que papai deixou para mim. A promessa de Deus se cumprir, em seu tempo hei de perseverar. Não me juro porque da promessa vou ter, pro inimigo não me desanimar. A promessa de Deus vai se cumprir, que a minha vida muda para melhor. Os problemas virão, mas com fé e oração, a vitória Deus guardou para mim. Guarda a tua palavra em meu coração, para eu não pegar contra ti. Soja o meu com os pés, eu me humilharei, na promessa de Deus se cumprir. Na promessa de Deus se cumprir. Na promessa de Deus se cumprir. Baixinho, baixinho, baixinho. Para a promessa de Deus se cumprir. Na nossa família, vamos declarar. Para a promessa de Deus se cumprir. Na nossa igreja, aleluia. Para a promessa de Deus se cumprir. No nosso trabalho que a gente honre. Para a promessa de Deus se cumprir. Para a promessa de Deus. Se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. A gente está com o tempo apertado. Não. A gente está com o tempo apertado. O ministério vai subir. Vou fazer só uma, mais uma. Cadê o pastor? Estou liberado, pastor? Vamos fazer uma conhecida para todo mundo ouvir? Essa igreja vai cantar, eu tenho certeza. Não é inédita. Eu me rasgo. 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 Mas penso que com a presença aumente. E se eu passar pelo fogo. Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, do santo Não sei mais viver Eu não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, do santo Não sei mais viver Quem já fez um? Quem já? O santo, do santo, em outro lugar Não sabe viver por onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já pisou? Vamos cantar da canioca Quem já? O santo, do santo, em outro lugar Aqui eu ouço vocês Por onde estiver Amar, vamos clamar A glória de Deus Fazer mais uma que agora eles vão cantar Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro Eu me rasgo Vem, senhor Eu me rasgo Amiga, gente Mas peço que Tua presença amende E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, dos santos Não sei mais viver E não quero viver longe dele E se eu passar pelo fogo Mais baixinho, mais baixinho Vou ouvir aqui Na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, dos santos Não sei A igreja quem já pisou? Quem já pisou? Vamos reparar com fé Não sabe viver Por onde estiver A glória de Deus Mas peço que Tua presença amende O santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver Por onde estiver Amar pelo glória A glória de Deus A glória de Deus Glória Santo, 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 santo A igreja Ele é santo Glória Glória, glória Agora com muita fé Vamos cantar Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Amar pelo glória A glória de Deus Quem já pisou? Quem já pisou? Santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver Tu pode estiver Amar pela glória A glória de Deus Que a glória do Senhor Encha esse lugar E que hoje Possamos sair daqui Impactado Não com o que vai acontecer Das nossas mãos Mas que possamos sentir A presença do Senhor Nas nossas vidas Amém? Amém Glória a Deus Deixa eu só falar uma coisinha aqui Pode continuar Pode continuar Falar uma coisinha rápida Conheci esse rapaz aqui Através do Luba Carioca Que é um projeto Que Aos olhos humanos Está aí encostado Mas não está não As coisas estão acontecendo Estamos aprendendo várias coisas Sobre evangelismo Temos passado algumas provas E eu conheci esse cara aqui Através desse projeto E tenho uma admiração fantástica por ele Porque eu vejo nele Eu vejo tudo aquilo que a Bíblia diz O perfume de Cristo A face do Senhor resplandecendo Então eu quero Diante de vocês aqui Parabenizá-lo Por deixar Deus Atuar na sua vida Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pode ver Olhar pra ti E chamar a tua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Pai Estou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Será todas as feridas E ensina a minha santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem Vai no meu bem Vai no meu bem Aleluia Deus Como o Zaqueu Eu quero sim Mais alto O que eu puder Só pra te ver Se eu olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti Oh, Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Tanto tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Vamos ter que parar com fé Entra na minha vida Recebe, Senhor, a nossa adoração Eu quero amar somente a minha vida Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Eu quero amar somente a ti Eu quero amar somente a minha vida Eu quero amar somente a minha vida Queria agradecer a igreja carioca por confiar A gente tem feito pagode adorando ao Senhor aqui na 2 de fevereiro com... qual o endereço mesmo? De lá, 2 de fevereiro, bom? 171? 1171. A gente tem feito um trabalho lá. Estamos engatinhando. Mas tem sido lindo. No último evento, o pessoal estava da janela assistindo. E eles receberam, porque foi nítido. E eu queria que vocês pegassem a causa que Deus tem colocado no coração do pastor e tomassem essa causa pra vocês. Queria pedir como irmão em Cristo. Pra que vocês refletissem. Quem não puder estar junto, que esteja orando, que esteja intercedendo, que esteja falando sobre esse projeto, sobre essa nova caminhada da Igreja Carioca, que tanto tem feito em prol do Evangelho aqui no Mérida. E a gente quer avançar mais e mais. Amém, Igreja? Agradeço aí a oportunidade. Nós vamos continuar esse momento de louvor e adoração. Vamos continuar exaltando o nome daquele que é a razão da nossa alegria, a razão da nossa vida, a razão de estarmos aqui. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma muito especial nesta noite, o nosso desejo. Vamos celebrar ao Rei. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar o amor. Vamos celebrar o nascimento de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força A Ele toda a honra e toda a glória O domínio vai estar de pertenência A Ele para sempre é bem A alegria do Senhor é a nossa força A Ele toda a honra e toda a glória O domínio vai estar de pertenência A Ele para sempre é bem A alegria do Senhor Serão me, exaltar o rei O domínio vai ser a sua dor A alegria do Senhor É a nossa força Agora, eu tenho Serão me, exaltar o rei O meu amor, eu adoro A alegria do Senhor É a dor ao Senhor De todo o coração De todo o coração A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força A Ele toda a honra e toda a glória O domínio vai estar de pertenência A Ele para sempre é bem A alegria do Senhor É a nossa força A Ele toda a honra e toda a glória O domínio vai estar de pertenência A Ele para sempre é bem A alegria do Senhor É a nossa força E aí E aí Nós vamos reviver algumas canções natalinas Canções tradicionais que para alguns aqui remetem várias histórias Mas histórias gostosas, histórias de um natal precioso e forte e bem significante na nossa vida Canções tradicionais que para alguns aqui remetem várias histórias Canções tradicionais que para alguns aqui remetem-se 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 Vos lhes adoremos Vos lhes adoremos A Vosso Senhor Vos lhes adoremos Vos lhes adoremos Ao pé de Belém Que nos campos Dos rebanhos Guardavam do mal Numa noite Tão fria E escura Também Nadão 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 É nos Nascido O rei Divinal Que subiu O céu E a estrela Arraiu Oriente E onde O fogo O fogo O fogo E até ao rei Teu Essa luz Que brilhou Muitas Moites Que subiu Com a Resplendor Nadão 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 É nos Nascido O rei Divinal Nascido 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 Pela 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 Que até ao menino Concur Ao que Nós Sublimedem Essa estrela Parou Mesmo Proxima Da casa Estava Jesus Nadão 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 Nascido É nos Nascido O rei Divinal Devedentes Alucinados O Santo Temor Foi Alegre Sentado Naquele Lugar Com ofertas Preciosas De Quanto Valor O Vida E Senso Vida Vida Nadão 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 É nos Nascido O rei Divinal O O Senhor O Senhor Senhor O Senhor E Só Vida Ó Senhor Que Deixando Os Altos Céus Este Mundo De Dor E voltando na cruz, nossas almas são Graça, essa palavra surrada, gasta, corrompida Pela publicidade, pelas bombas brancas dos cartões de Natal Descreve uma situação concreta Em que as coisas do mundo parecem ter ordenamento E nossos sentimentos encontram eco nos sentimentos do mundo Temos queixas, nem tudo transcorre como gostaríamos Mas, feitas as contas, estamos tão contentes quanto possível Num mundo imperfeito Quando se perde a graça, isso desmorona O outro se distancia e as coisas do mundo perdem o sentido Uma inquietação dolorosa invade o cotidiano A noite se torna imensa, a luz da manhã distante Onde se escondeu o contentamento? Cadê o sentido das coisas que aquele abraço continha? A paz se foi O Natal está chegando, como todo ano Nas ruas das nossas cidades, sem neve e sem frio Talvez sem água Milhões andarão em busca de presentes Tentarão capturar numa caixinha um gesto de carinho Entre eles, andarão com os zumbis Os que perderam a graça do amor Eles farão compras, darão bom dia Conversarão com os vizinhos e se sentarão para tomar café com os colegas de trabalho Haverá neles, porém, um buraquinho Como o furo microscópico de um pneu ou de uma bola Que deixa o ar escapar e leva o alento e a vida É possível viver assim Com um barulhinho quase inaudível do ar fugindo E da alegria escapando Mas é tão triste Neste Natal, quero pedir de volta a graça do amor Para todos os que a perderam Que ela volte como um raio de luz num prado escuro Subitamente Ou que vá chegando bem de mansinho Como um sono tranquilo Que ela retorne pela troca de palavras Ou que volte pisando com os pés descalvo Em silêncio Não faz diferença O importante é que leve embora os dilemas insolúveis Que remova o vazio do futuro Que ofereça como um corpo ansioso e disponível A dádiva da paixão Aquela que resgata homens e mulheres do abismo da indiferença Sobretudo os sonhos Eles, sobretudo Que venha então com ela também a graça do céu Porque dessa, aqui no Brasil Nós também precisamos Que venha então com ela também a graça do céu Que venha então com ela também a graça do céu A graça é eterno A graça é eterno Que venha então com ela também a graça do céu Que venha então com ela também a graça do céu Andarei o meu louvor e a minha adoração por Seu divinal amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o termo graça, o favor imerecido de Deus, possa ter um sentido prático para você. Alguma coisa que precisa acontecer dentro da sua existência. Quem sabe neste Natal o que está faltando lá dentro da sua casa Da sua família, da sua experiência de vida Seja justamente a graça imerecida do Senhor Mas que seja esta noite também uma oportunidade De você que está ao alcance aí da nossa voz Você que está aqui conosco De entender que o Natal só faz sentido Se Jesus Cristo estiver na nossa experiência de vida Precisa estar no seu coração Precisa estar na sua vida Precisa estar em todas as dimensões do seu viver Permita que isso aconteça hoje Nesse tempo em que nós chamamos de Natal Ouçam anjos a cantar Já nasceu o Rei dos Seus Quais na terra os homens bons Deus a nós se revelou Ouçam anjos a cantar Já nasceu o Rei dos Seus Quais na terra os homens bons Deus a nós se revelou Ouçam povos exultantes Ergão salvos triunfantes Aclamando o seu Senhor Nasceu Cristo salvador Ouçam anjos a cantar Cantam glória ao novo Rei Aclamai o Rei da paz Filho justo nos nasceu Luz e vida ele traz Salvação a todos deu Aclamai o Rei da paz Filho justo nos nasceu Luz e vida ele traz Salvação a todos deu Nasceu pra que renasçamos Filho para que revivamos Rei, profeta e salvador Louvem todos ao Senhor Ouçam anjos a cantar Cantam glória ao Rei Aleluia, Aleluia, Aleluia Para o novo Rei Aleluia, Aleluia, Aleluia Para o novo Rei Aleluia, Aleluia Aleluia para o novo Rei Aleluia, Aleluia Aleluia para o novo Rei Aleluia, Aleluia Aleluia para o novo Rei Aleluia, Aleluia, Aleluia para um novo Rei Aleluia, Aleluia, Aleluia para um novo Rei Aleluia, 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 vamos ao rei Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia para um novo Rei Aleluia, Aleluia, Aleluia para um novo Rei Aleluia para o novo rei Aleluia, nós estamos aqui Senhor, para louvar e agradecer o Seu nome A Ti seja dado toda honra, toda glória e todo louvor Eu vim para exaltar meu Deus, dar louvor Dar o meu louvor, por exaltá-lo Exalte a Cristo, sim, exalte Vamos exaltar, eu só vim magnificar Eu só vim glorificar Eu só vim louvar Louvar a Deus, Ele é digno O meu Deus é digno De tudo meu louvor Ele é digno De tudo meu louvor Ele é digno De tudo meu louvor Ele é digno De tudo meu louvor Eu não vou deixar a roxa aclamar Ele é digno do meu louvor Rocha alguma vai clamar ao meu Deus É digno do meu louvor Nunca, oh nunca Não, nunca Não, não, nunca Nunca, oh nunca Não, nunca Não, não, nunca Eu só me magnificar Eu só me glorificar Eu só me louvar Aleluia 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 para o novo rei Aleluia 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 para o novo rei Aleluia 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 Bem alegres adoramos Deus de glória, Deus de luz Com os anjos celebramos Hoje nos nasceu Jesus Descansando, está o menino Filho do grande Senhor Em louvor agradecemos Por presente de amor Vem cantar Louvar Vem louvar ao Senhor Vem louvar Cantar Muito alegres adoramos Deus de glória, Deus de amor Nossos corações unimos E louvamos o Senhor Do pecado e da tristeza Ele já nos libertou O Senhor da vida eterna A alegria Restaurou Terra e os céus Proclamam glória Todos cantam em louvor E o som de alegria E o som de alegria Vem para nós o Salvador Ao beber pastores louvam Ouça o som celestial Corações de amor Corações de amor E louvando Dia e noite Dia e noite sem cessar O amor anunciando Seu poder a declarar Que eu sigo adorando Vencedor já posso ser Cantando e louvando De eterna posse Cantando e louvando 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 Cantando e louvando Cantando e louvando Uma simples adolescente Foi visitada por um anjo Que trouxe uma incrível mensagem De graça e bênção Da parte de Deus Deus me concedeu esta bênção? Eu terei um filho? Seu nome será Jesus? Do trono de Davi? Um reino sem fim? Como pode ser? A resposta de Gabriel Foi simples O Santo Espírito Vencerá sobre ti E o poder do Altíssimo Te envolverá E Santo será o filho Que concederás A quem chamarão Filho de Deus Por um momento Todo o céu ficou esperando Pela reação de Maria Ei Maria Preciso lhe falar O Senhor da terra e céu Te quero abençoar O mal que temer De ti um filho virá Jesus será seu nome A promessa cumprirá Ele é o Messias O filho do meu rei Vai o mundo libertar Prevas dissipar Ele é o Messias O Senhor do meu rei 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 A verdade vida é O Salvador O Senhor do meu rei Deus me perguntou Por que me escolheu Mas Tua vontade me pode cumprir Com o poder divino Vem, amigo, ver Salvação a nós virá E nos libertará Ele é o Messias Filho do meu rei Vai o mundo libertar Prevas dissipar Ele é o Messias Ele é o Messias Ele é o Redentor A verdade vida é O Salvador Difícil entender O plano do meu Senhor Que deixa Sua glória Pra sofrer Pra sofrer Terri meu dor Ele é o Messias O forte e grande eu sou O bebê O meu rei O meu rei Eu sinto o meu rei Eu sinto o meu rei O meu rei Ele é o Messias O meu rei Ele é o Messias A verdade que dá é Salvador As palavras finais de Gabriel Para Deus não vai impossível Ficaram sorrando o ar Aquele momento parecia um tempo Então Maria, escolhida Favorecida Bendita entre as mulheres Respondeu Esse fim vai em mim O querer de Deus Ele é o Messias Ele é o Messias Filho do meu rei Vai liberta Vai escondo Liberta Ele é o Messias Messias O reino redentor A verdade A verdade A verdade A verdade Vida Salvador Sim Ele é o meu Salvador Salvador Ele é o meu Salvador Ele é o Salvador A verdade E a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade O смотреть ou a qualcosa A verdade O Senhor Noite feliz, de estrelas tão brilhantes, que linda foi quando Cristo nasceu. Todo pecado dos homens tão errantes, dissipará, vida nova dará. E o céu chegou, a nossa esperança, Jesus nasceu, a nova luz raiou. Ajoelhai, ouvi a voz do anjo, Natal, Natal, nasceu o Salvador. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Com corações alegres nos curvamos, na mão cheidoura está o peito cheio. Vossos temor, as fraquezas e desejos. Jesus tirou e vem nos ajudar. O rei chegou, louvou, sim, vamos lá. Cristo é Senhor, louvai seu nome e sempre. Vai glória e honra, glória a Jesus. Louvou e glória, sempre vou cantar, cantar. Amém. 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 E então, veio a nós, pra nos abraçar, toda a sua glória, e vida plena dar. Mas como entendê-lo, que sendo o rei, veio pra viver, é o nosso coração. O céu testemunhou, seu manto retirar, a real coroa lhe deixou, a jornada começar. Pensar que Deus se iluminou, pra terra habitar, e o nome em Deus se transformou, pra entre nós estar. E então, veio a nós, pra nos abraçar, toda a sua glória, e vida plena dar. Mas como entenderam, que sendo o rei, veio pra viver, é o nosso coração. Não sei porquê, por quem veio a nós, sei quem eu sou, não veio o pecador. E então, veio a nós, pra nos abraçar, toda a sua glória, e vida plena dar. Mas como entenderam, que sendo o rei, veio pra viver, é o nosso coração. O evangelho de Lucas. Capítulo 2, contém uma história, muito bem escrita, sobre o Natal, o nascimento de Jesus. E diz o texto, que José e Maria, dirigiram-se para fazer um alistamento, que era uma imposição da época, e chegou o tempo, em que ela deveria dar a luz, e diz o texto, que Maria deu a luz, um bebê, e o colocou numa manjedoura. Essa história nós conhecemos muito bem, e diz o texto aqui, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, nós estamos falando de uma situação em que, a necessidade falou mais alto, Jesus estava para nascer, seus pais em trânsito, e daí a pouco acontece a maior notícia da humanidade até então, e pega todo mundo de surpresa. E parece-me que Deus estava tão pronto para aquele momento, que nenhuma exigência Deus fez. O menino nasceu, e foi colocado numa manjedoura, ou seja, aquele recipiente, onde a comida dos cavalos era colocada, e foi naquele cenário que Jesus se apresentou ao mundo. Mas o que eu quero destacar aqui hoje, por esses breves minutos para você, é que o Natal hoje tem uma conotação muito comercial. E eu imagino que cada um aqui está se preparando para viver o Natal, dentro daquilo que aprendeu a viver. Você já deve ter participado de Amigo Oculto, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, quem sabe isso vai acontecer na noite do dia 24, nas igrejas, nos ministérios, nas empresas, enfim, existe uma ideia de que o Natal pressupõe uma troca de presentes. Mas é aí que está o nosso problema. Esse Natal, que se instalou no cenário da nossa sociedade, ele tem somente uma marca. A marca é a marca do comércio. E aí as pessoas se tornam muito frustradas, especialmente num tempo em que o Brasil está passando por uma crise tão grande, muitas famílias que estão vivendo hoje a situação de desemprego, e eu sei que em muitas casas um presente não vai chegar. E aí? O seu Natal será ruim? Porque de repente você não vai receber um presente ou não vai dar um presente? O seu Natal será incompleto? Porque você não vai ter uma mesa farta? Porque nesse momento da história, quem sabe o desemprego, a enfermidade, uma doença bateu a sua porta? Não. Quando nós entendemos o sentido do Natal, e esse sentido é único, diz o texto que Jesus nasceu, ele era a luz, e a luz resplandeceu no meio das trevas. O nosso mundo, por mais evoluído que pareça, é um mundo que ainda tem trevas muito densas. Como é que você explica uma situação de tragédia que se instala num estado como o estado de Minas, alcança o estado do Espírito Santo, e até hoje nenhuma palavra de conforto às vítimas daquela tragédia foi dada, nenhuma culpa passa pela cabeça daqueles empresários. Trevas. Como é que você explica um movimento político, ideológico, religioso, que tira a vida de pessoas, que explode bombas pelo mundo? Trevas. Como você explica políticos que têm em suas contas hoje, de forma ilegal, tanto dinheiro, e nós estamos vivendo, por causa disso, uma crise tão severa. Trevas. Então nós só temos hoje, a luz da Bíblia, uma opção. Essa opção é fazer com que Jesus Cristo esteja presente na nossa história. O Natal, eu tenho dito isto nos últimos dias em vários lugares. O Natal não tem nenhuma relação com dar e receber presentes. O Natal não tem nenhuma relação, não tem nenhuma ligação com dinheiro, com poder econômico. O Natal não tem nenhuma ligação, nenhuma relação com religiosidade. Ah, pastor, eu sou religioso. O Natal não passa pelo caminho da religião. O Natal não se estabelece porque o comércio disse que é Natal. Natal é Jesus Cristo presente na vida do ser humano. Se Jesus Cristo estiver no seu coração hoje, na sua vida hoje, na sua história hoje, você vai viver o Natal. Você sabe que existem milhões de cristãos espalhados pelo mundo, em países pobres, em situação de absoluta miséria, cristãos fervorosos, justos, dedicados, mas que por razões políticas, econômicas, eles não têm dinheiro sequer para comprar comida. E estão celebrando o Natal. Um Natal que passa muito longe do Natal da estampa dos shoppings que nós conhecemos aqui perto de nós. Eles são infelizes? Claro que não. Eles estarão chorando porque de repente vão ver, se é que verão, alguma imagem de televisão em que o Natal tem todo esse aspecto cinematográfico? Claro que não. Eles estão entendendo que Jesus Cristo é o motivo do Natal. A minha mensagem para você aqui hoje, a mensagem que a igreja Batista Carioca quer deixar aqui hoje é exatamente esta. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que sua mãe o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu posso afirmar que hoje, em milhões de casas no Brasil e no mundo, não existe lugar para Jesus. Hoje, não existe mais a manjedoura. Hoje, existem outros níveis de hospedaria. A maior delas, a principal delas, é o nosso coração e a nossa intimidade. Será que existe lugar para Jesus na sua vida hoje? Será que hoje Jesus pode chegar, bater a porta do seu coração, bater a porta da sua vida? Será que vai encontrar lugar para entrar, ficar e fazer morada, como diz o texto bíblico? Ou nós também estamos fechando as nossas portas e dizendo assim, não, nós não precisamos de Jesus. Nós estamos satisfeitos da maneira como somos. Religiosos, indiferentes, insensíveis, muito bem de vida, nós estamos satisfeitos. E aí nós fechamos a porta e se repete a história do texto bíblico. Não havia lugar para eles. Será que na sua vida hoje há lugar para Jesus? Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua vida. E deixe que Jesus Cristo entre e perdoe os seus pecados e conforte o seu coração. Eu estava conversando com uma pessoa aqui que pediu oração porque está atravessando um momento de luto, de perda. Precisa de paz, precisa de conforto. Precisa de que o bálsamo de Deus venha e seja passado na sua vida neste tempo. Muita gente neste Natal precisa exatamente disso. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Não existe outra mensagem. Não existe outro Natal. Natal é Cristo vivendo em nós. Vamos repetir isso? Natal é Cristo vivendo em nós. Se Cristo estiver vivendo na sua vida hoje, você vai celebrar o verdadeiro Natal. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só isso. Você não pode fazer nada para que Deus ame ainda mais a você. E você não pode fazer nada para que Deus ame menos a você. Tudo que você pode fazer é simplesmente crer. E Deus é quem faz tudo na nossa história. Eu simplesmente preciso dizer assim, Senhor, eu aceito a tua proposta. Eu aceito o teu plano. Eu aceito Jesus Cristo. Eu quero viver essa esfera da fé. E por isso eu me entrego. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Fale a sua vida. E você possa então estar tomando hoje uma grande decisão. Mas eu queria terminar esse momento aqui orando por algumas pessoas. E nós vamos entregar, não é isso, Pastor Natal? Um brinde para você. Está vendo? Tem essa turma aqui bonita, bem preparada. E esses presentes nós queremos dar para as pessoas que estão conosco. Que não são membros da Igreja Carioca. Mesmo que sejam membros de outras igrejas. Mesmo que sejam moradores daqui da nossa vizinhança. Que tenham vindo aqui porque receberam o convite. Mas eu quero pedir um gesto de coragem de vocês. Sabe qual é? Eu queria que vocês deixassem os seus lugares e viessem aqui à frente para a oração. Inclusive aquela, a dona Margarete que pediu a oração. Eu queria que viesse aqui, está certo? Quero chamar aqui também um casal. Casal Francisco e Valdete. Que está comemorando hoje esse casal, 46 anos de vida conjugal. Olha que benção. Nem sabia disso, não é Francisco? Mas nós ficamos sabendo. Então eu queria que vocês viessem aqui. Você que veio hoje aqui e não é membro da igreja. Eu queria que você saísse do seu lugar. Venha aqui à frente buscar um presente. Fica aqui um pouquinho para que nós possamos orar por você. Para pedir que a benção do Senhor esteja sobre a sua vida. Você não está fazendo com isso um gesto de se comprometer com a igreja carioca. Não é nada disso. É simplesmente você sair do seu lugar para vir aqui receber um presente que nós queremos lhe dar. E eu quero orar por você nesse momento, nesse tempo. Vamos ficar de pé. E eu queria que essas pessoas todas que puderem vir, venham aqui à frente. Você que aceitou o convite da igreja. Você que de repente é membro de outra igreja. Você que quer ser membro da igreja carioca no futuro. Pode vir aqui para receber um momento de oração. Nós queremos orar por você. Receba o presente e fica aqui. Não vai sentar ainda não, que nós ainda temos algumas coisas que vão acontecer nesta celebração. Momento assim de muita alegria para a gente. De receber todos vocês aqui. E de poder dizer o seguinte, que são muito bem-vindos. A igreja carioca está aqui nesta comunidade. Aqui há nove anos. Mas é uma igreja que tem dez anos de existência. Já foi dito no início da celebração. Nós temos uma igreja lá em Caxias. E estamos orando e trabalhando para que Deus nos dê a bênção de abrir uma igreja lá na região do Engenho de Dentro. Na rua 2 de Fevereiro ou numa rua ali próxima. É a igreja trabalhando. É a igreja celebrando. Quero aproveitar esse momento também para ganharmos tempo. Eu queria simbolicamente, pastor Natan, Marisete, Kátia, que vocês pegassem alguns desses elementos de doação e trouxessem aqui no meio. Sabe por quê? Nós desafiamos as pessoas. Não sei se você trouxe aí hoje algum elemento. Nós estamos fazendo uma campanha de doação de brinquedos, roupas, alimentos e itens de higiene pessoal para abençoar instituições, projetos reconhecidos. E a partir de amanhã até quarta-feira nós vamos entregar todos esses presentes. A nossa igreja mandou seis caminhões de água lá para Minas e para o Espírito Santo. Mas não foram nossos caminhões. Caminhões de doações de moradores, de empresários, de igrejas, de outros parceiros, de condomínios daqui do Meia. Eu fui num condomínio onde uma pessoa tinha 94 galões de 20 litros de água. E nós agradecemos por isso. A igreja carioca foi o instrumento para fazer chegar lá essas doações. E o que vai acontecer amanhã? Nós vamos mandar um caminhão com água. Nós temos aqui, tem uma igreja lá da Ilha do Governador, com alguns itens dessas doações aí para que sigam para o Governador Valadares e lá para o Espírito Santo. Com isso será o sétimo caminhão. Amém? Amém! Eu não ouvi nenhuma voz. Amém! Amém! Ok. Glória a Deus! Alguém falou? Glória a Deus! Nós somos um povo da promessa. A Bíblia diz que sobre nós existe uma janela de bênçãos que está aberta e essa janela vai derramar bênçãos incontáveis sobre nós. Nós cremos nisso. Por isso vamos orar por você, por sua família, pelas pessoas que estão aqui. Vamos orar e vamos consagrar essas doações. Tem um caminhão aqui atrás. Esse caminhão nós estamos caracterizando como um caminhão cheio de bênçãos que vão alcançar pessoas e essas instituições também. Eu queria que você estendesse aí, você que está aí, a sua mão para cá para abençoar vidas, abençoar doações, abençoar a igreja carioca. Está certo? Por falar em abençoar a igreja carioca, eu quero dar uma orientação. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, nós vamos ter entrega de ofertas? Aqui em público não, mas se você trouxe ali dentro, como nós fizemos no ano passado, tem o recipiente, tem as pessoas esperando. Se você quiser fazer a entrega de dízimo, de oferta, você pode chegar na recepção, você vai ser orientado para fazer a entrega da sua oferta, do seu dízimo. Se você quiser doar alguma coisa hoje, faça isso. Nós estaremos ali com pessoas preparadas para receber você, pessoas da igreja para essa finalidade. Eu trouxe a minha oferta, entrega-lhe, trouxe o dízimo, entrega-lhe, está certo? Levanta a sua mão, vamos orar por esses motivos. Senhor, muito obrigado nesta noite, porque o teu Espírito falou ao nosso coração. Porque a tua igreja entregou tantos convites, porque a tua igreja fez tanto trabalho, e porque nesta noite nós estamos sentindo a tua bênção sobre nós. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Abençoa aqui esse casal que está completando hoje 46 anos de casamento. Abençoa a dona Margarete nesse momento em que precisa do teu bálsamo. Abençoa essas pessoas que vieram aqui e receberam um presente, que estejam recebendo hoje uma bênção especial. Cada família da tua igreja hoje, sobre a minha família, sobre as famílias cariocas, sobre os moradores desta rua, deste bairro, derrama, Senhor, a tua paz. Que nenhum mal esteja dentro das casas neste Natal, mas simplesmente a alegria de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor nesse momento. Eu quero agradecer profundamente. Vocês podem voltar aos seus lugares, podem se sentar. Eu quero agradecer profundamente aos moradores daqui da rua Getúlio. Às vezes, esse momento aqui resulta num transtorno de três horinhas, uma vez por ano. E a nossa igreja tem abençoado tanto essa comunidade. Mas temos convivido aqui também, de forma muito carinhosa, com todos os moradores aqui que nos acolhem muito bem. Agradecer a subprefeitura, terceiro batalhão, guarda municipal, que legalizaram, como sempre fazem, este evento. Tá certo? Nós somos gratos a essas instituições. E queremos convidar você para vir celebrar conosco. Nós estamos aqui na igreja, nos preparando a partir de agora para o dia 31. Vamos ter os cultos normalmente. Mas dia 31, uma grande noite da virada. Ah, eu não tenho para onde ir. Venha para a igreja. Nós vamos ter aqui uma grande celebração, virar uma cantora lá da cidade de Campos, trazendo uma banda muito boa, gente de alta qualidade. E esse culto do dia 31 será uma grande festa. E eu quero convidar você para sair da sua casa e vir aqui, 31, a partir das 22 horas. Vai ser uma bênção. A igreja carioca não para. E nós estamos, então, assim, comunicando tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja e pode ser também a realidade da sua vida nesta noite. Nós vamos ter agora a participação do grupo Onix. Tivemos um probleminha técnico no início do evento, mas eu quero crer que agora não mais trevas, não é isso? Amém. Em nome de Jesus. Só luz. Só luz. Amém. Faltou a mim me apresentar. Meu nome é Paulo Sérgio. E eu tenho o prazer de estar com vocês na Igreja Batista Carioca. É muito importante a gente ter um lugar de identificação. É como se você trabalhasse o dia todo e ficasse assim tão cansado que você só pensa em voltar para casa. E é muito bom o povo de Deus ter uma casa. Então eu me orgulho de estar com vocês aqui. Estou muito feliz de estar na Igreja Batista Carioca. É muito importante a gente ter um lugar de vida. É muito importante a gente ter um lugar de vida. Música A gente vai se encontrar a nossa Vemos que em evitação Felizes comigo Lembrando que em Belém Nasceu Jesus e Salvador E veio ao mundo Nos ensinar o mal e nos recar Pra a gente, com a paz e prazer Pra a gente, com a paz e prazer Foi uma noite em Belém Jesus enfim nasceu Na manjedoura em meios A animais estava teu E veio ao mundo Nos recar, no mal e nos recar Pra a gente, com a paz e prazer Pra a gente, com a paz e prazer Ao Rei, Senhor, cantemos Em grande adoração E com amor sincero Vou estar com meus irmãos E pelo amor em Belém Nascendo a paz e prazer Pai de prazer Nascendo a paz e prazer Pai seja o som é bom Pai, mas seja o som é bom Pai, mas seja o som é bom Pai, mas seja o som é bom Jesus nasceu Sim, vamos Amor Bom, a segunda música que cantaremos É O Vim de Cantemos Vim de Cantemos ao Senhor Nós já cantamos tanto ao Senhor hoje Mas é bom Né? Esse canto Esse cântico está nos nossos lábios Enquanto cristãos Então, vamos entoar É uma música conhecida É uma música natalina Tradicional Mas com um temperinho Bem diferente Música Música Vem que todos celebrar Que Jesus Cristo já nasceu Vem que todos celebrar Que Jesus Cristo já nasceu Música Vim de Cantemos Sempre triunfando Vim de Cantemos Vim de Cantemos Vim de Cantemos Vem, vem alegre, vim te adorar, amor e salvador. Glória das vistas, glória das alturas, por fim te adoremos, por fim te adoremos, por fim te adoremos. Glória das vistas, glória das alturas, por fim te adoremos, por fim te adoremos. Amém te adoremos, por fim te adoremos. P мир e dor de cerveja, Jesus Cristo já nasceu. Obrigado Grupo Onyx Olha só, nós já vamos caminhar para o encerramento da celebração Estamos dentro da nossa hora Deus abençoa tudo o que a gente fez aqui hoje Eu quero enfatizar isso para você Do nosso trabalho, da alegria de ter você aqui hoje Desejar a você um feliz Natal com Cristo vivendo na sua história Vamos cantar duas músicas E com essas duas nós estamos nos despedindo daqui Desse evento para viver um Natal muito feliz nessa semana Amém Tudo é paz, tudo é amor Vem todos em retorno Em Belém, Jesus nasceu Ainda paz da terra e céu Nosso Salvador É Jesus, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Canta um monte o céu dos céus Bomas novas de perdão Graças e salvação Graças e salvação Graças e salvação Nova fecha amor Da o rei do Senhor Rei da paz Rei da paz Este mundo criador Vem de todos Vem e pediu Que nos venha conduzir Vem sim É o Senhor Jesus Porque Deus é bom Vamos ficar de perto Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão Em geração, em geração te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é, Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão Em geração, em geração te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é, Deus é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Boa noite Glória a Deus Quantos estão felizes? Nós queremos que o nosso Deus é bom Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero que você bata a palma comigo assim Ei, 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 ei Glória a Deus Agora eu quero ouvir as mulheres falando comigo assim Deus é bom O tempo todo Glória a Deus Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é Deus, mulheres O tempo Glória a Deus O tempo Muito bom, muito bom Só que agora eu quero ouvir os homens Agora aqueles caras que estão fortes Aquela voz forte aqui assim, ó Bem do interior do seu pulmão E a gente vai cantar bem forte Porque é esse cara que canta demais aqui Então a gente vai cantar comigo assim, ó Deus é bom O tempo Vem os homens Vamos, vamos Deus é E ainda não foi não Deus é bom O tempo E Deus é 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 Agora olha só Deixa eu te contar uma história aqui A palavra de Deus fala que nós temos que adorar o nosso Deus com o nosso corpo Você crê nisso? Então agora se você crê nisso Aqueles que tem a possibilidade de fazer isso Eu quero que você dê o maior salto Que você puder quando a gente estiver cantando esse refrão Beleza? Mas dá aquela afastada do irmão que está do teu lado Fala o seguinte, olha só, querido Agora vamos pular Porque o nosso Deus Ele é bom Você crê nisso? Eu não vi, está muito fraco Você crê nisso? Então você vai dar um pulo Porque essa galera que está nos prédios aí Eles vão ver você pulando lá na janela deles Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus Então a gente vai subir E a gente vai subir muito alto Amém? Um 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 Dois Três Aleluia 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 Te adorarei Por tudo que é Por tudo o que és Por tudo o que és Por tudo o que és Meu repôs Se você acredita, salve! Aleluia! Vai em paz, querido! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! E aí